Êxodo, capítulo 13 O Senhor disse a Moisés, Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo, Conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos iteus, dos amorreus, dos eveus e dos jebuzeus, que jurou a teus pais te dar. Terra que mana leite e mel, observarás este rito neste mesmo mês. Durante sete dias, comerás pães sem fermento, e no sétimo dia, haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante sete dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados nem fermento. Explicarás então a teu filho, isso é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor. Porque foi graças a sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra. Consagrarás ao Senhor todo primogênito. Mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo primogênito do jumento. Do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos, o resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás, é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa, da casa da servidão. E, como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrífico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão, e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse, Talvez o povo possa arrepender-se, no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizer os filhos de Israel jurarem, Quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sulcote, acamparam em Éton, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho